Olá! Em todos os vídeos aqui do canal, eu normalmente faço a pesquisa e faço o roteiro, depois eu gravo e eu mesmo edito. Porém, dessa vez, nós vamos ter o roteiro do meu amigo Vinícius Oliveira, que inclusive eu vou deixar o arroba dele pra vocês darem uma moral. Eu aprovei o roteiro porque tem tudo a ver aqui com o meu canal, com as coisas que eu falo. Ele, na verdade, se formou junto comigo na minha turma, né? E ele é muito bom escrevendo, então ele se prontificou a escrever de vez em quando alguns roteiros aqui no canal. Bom, então o vídeo de hoje vai ter a minha edição, a minha apresentação, mas o roteiro e a pesquisa é do Vinícius Oliveira. O vídeo de hoje é sobre o renascimento no cinema japonês e como o período pós-guerra contribuiu para o seu reconhecimento e o seu sucesso nessa questão da arte e da sua importância dentro dos temas sociais. Vamos entender primeiro como que o cinema oriental surgiu. O cinema oriental sempre foi algo bem desconhecido da massa cinematográfica. Inclusive, não é difícil perceber que muitos livros sobre cinema falam-se muito sobre o cinema europeu e sobre o cinema americano. Mas será que pra falar sobre cinema asiático é suficiente ter somente um ou dois capítulos falando sobre o nascimento, queda e renascimento? Bom, é claro que não. Todo cinema tem a sua complexidade e a sua importância. Então vamos entender um pouquinho sobre a história do cinema no Japão. No Japão, o cinema chegou em 1896. Mas nesse período, os filmes eram somente projeções do dia a dia das pessoas. E só em 1899, o primeiro filme com atores foi lançado. Ele era inspirado no teatro Kabuki, que é uma das quatro principais formas de teatro no Japão. As suas características eram peças dramáticas com canto e dança, além de atores que usavam caracterização, caricatas de personagens e também uma maquiagem mais pesada. Um fato interessante de mencionar é que a própria área artística se incomodou com o cinema. Isso porque tudo estava consolidado com a prática do teatro. E aí, de repente, uma nova massa de produção cultural foi criada. Então isso incomodou, de certa forma, essa classe artística que já existia, que era os artistas de teatro. Bom, por causa de toda essa situação, começou a acontecer alguns boicotes. Como alguns filmes eram apenas projeções de espetáculos, recrutar atores para papéis masculinos era fácil. Mas recrutar atrizes era bem complicado. Necessitava que elas tivessem um estudo e também uma imersão única nessa cultura do Kabuki. Por isso, algumas vezes tinham homens interpretando mulheres. Outro fator que dificultava muito essas projeções era a questão do figurino. Toda a parte de figurino e maquiagem dos espetáculos pertenciam às famílias dos atores e eram tradicionais. E aí, eles precisavam de autorização. Porém, para o cinema, a resposta era sempre não. E aí, a incapacidade de produção cinematográfica local fez com que, rapidamente, as produções japonesas perdessem espaço para as produções norte-americanas e francesas. Lembrando que a história do cinema japonês tem muitos fatos e muitas curiosidades legais. Então se você quiser ver mais vídeos sobre isso, deixa aí no comentário. Quem sabe a gente faz um outro especial, beleza? Bom, sabemos que lá nos Estados Unidos teve uma Era de Ouro. Mas você sabia que no Japão também teve a sua Era de Ouro? A Era de Ouro do cinema japonês aconteceu em 1945, logo após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial. Por isso, os filmes dessa era vão do final dos anos 40 até início dos anos 50. Vale lembrar que o cenário das guerras mundiais sempre foi algo que influenciou e muito a estrutura do cinema mundial. Apesar disso, possibilitou também que grandes obras-primas do cinema também fossem realizadas. Foi o caso, por exemplo, do filme O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920. Esse filme se utilizou dos movimentos expressionistas para retratar os horrores vividos na Alemanha nazista durante a Primeira Guerra Mundial, em uma narrativa recheada de críticas ao atual governo ditador. Ou também, como foi o caso do filme Ladrões de Bicicleta, de 1948. Esse filme fala sobre o realismo italiano pós Segunda Guerra Mundial e coloca o espectador no seio da miséria e da tragédia social, no qual foi causada por conta dos conflitos. Então, são dois exemplos também de filmes que foram influenciados pela guerra. Mas, no caso do Japão, a derrota fez com que o país passasse por um processo de ocidentalização. E isso por causa da ocupação dos norte-americanos no território deles. E essa ocidentalização fez com que tudo se modificasse. As regras, a sociedade e, claro, o cinema. A primeira característica que evidencia bastante essa nova fase do cinema japonês são as narrativas. O que antes eram apenas retratos do teatro Kabuki. Basicamente, melodramas que falavam sobre mães e esposas que perderam seus filhos e seus maridos nas guerras. Ou, então, lutas de bandidos com samurais. Mas, nessa nova fase, eles começaram a falar sobre a sociedade japonesa pós-guerra. Sobre os casamentos e sobre os direitos das mulheres na sociedade. Bom, existem vários filmes da Era de Ouro do cinema japonês. Mas o Vinicius separou um filme muito bom. E eu e ele, nós indicamos esse filme pra vocês. E por causa da importância dele no cinema japonês e mundial também. O filme escolhido é Cartas de Amor. Esse filme fala sobre um ex-veterano de guerra, no qual trabalha escrevendo cartas de amor pra outras pessoas. E aí, ele revê seus conceitos de amor e princípios. E até que chegou um momento que ele reencontra a sua ex-namorada. Que é uma mulher com um passado obscuro e com muitas marcas da guerra. Bom, por essa sinopse, parece que a gente tá falando de um melodrama ou de alguma narrativa clássica. No qual o mocinho se apaixona, depois eles brigam, depois eles se reencontram, ficam felizes. Errado, não é nada disso. Lembre-se que na Era de Ouro do cinema japonês, era tudo diferente. Antes, a narrativa era frágil e com lamentações. Porém, nessa fase, trata-se de algo mais realista e com personagem feminina no centro das atenções. Nesse filme, a gente conhece o Heikishi, que é um ex-veterano de guerra, que em meio ao Japão pós-segunda guerra mundial, acidentalmente acaba se reconectando com o Michiko. Era uma mulher que foi marcada de forma traumática pela guerra. Mas aqui, nós não estamos falando do estrago que normalmente acontece por causa de guerras, e sim pelo estrago físico e mental. Ela passou por um casamento indesejado, forçado, e que também fez ela ficar viúva depois da morte do marido na guerra. Além disso, ela se envolveu com um soldado norte-americano. Ela engravidou desse soldado, e aí ele deixou ela sozinha, e ela acabou tendo um aborto. O filme foi dirigido por Kinuyo Tanaka. Ela é uma atriz lendária do cinema japonês, com mais de 250 filmes em sua carreira. Além disso, ela é a segunda mulher a dirigir um filme no Japão. Ficando atrás apenas da diretora Tazuko Zakane, no qual dirigiu seu primeiro filme, Nova Roupa, em 1936. Em Cartas de Amor, você tem todos os elementos de análise desse período de pós-guerra. E dá pra analisar dentro desse contexto, a crítica envolvendo a derrota do Japão e a presença norte-americana no país. O ex-veterano de guerra agora era desempregado, e ganhava a vida com as dores da guerra que foram causadas a mulheres, e que fazia da dor o seu ganha-pão. A situação de guerra fez com que desencadeasse a sua ex-namorada, uma mulher que não era mais retratada como uma peça frágil, vários caos internos, que eram muito maiores do que a perda do país nesse conflito, que era o conflito da guerra. Então, nesse momento, a gente pôde ver a sua história e a sua importância narrativa, que eram as mulheres sendo vistas no cinema com seus direitos e seus espaços. E pra finalizar, vamos falar sobre a repercussão e a contribuição ao cinema mundial. Esse filme foi exibido no Festival de Cannes em 1954, e colocou a Kinoio como uma das diretoras mais importantes do mundo. Foi graças a esse período e a filmes como esse que foi falado, que o cinema japonês foi reconhecido pelo ocidente como um produtor de obras-primas. Querendo ou não, foi um momento importante, porque o cinema japonês já estava ativo há muito tempo. Desde 1896, ele era praticamente invisível, mas ainda bem, ele acabou sendo visto e reconhecido. Inclusive, não demorou muito para críticos muito importantes, como foi o caso do crítico André Bazin, olhassem para o cinema japonês e avaliassem como um objeto de arte e crítica. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado. E deixe aí nos comentários se você sabia alguma coisa sobre o cinema japonês, se você já viu filmes de cinema japonês ou filmes asiáticos. Quais filmes você assistiu? Deixe o like se você curtiu o vídeo. E, bom, segue o Vinicius nas redes sociais. Quero agradecer ele, inclusive, por esse roteiro. Ele está começando a me ajudar. Vou continuar fazendo os roteiros porque eu amo, mas é muito legal ter alguém, de vez em quando, tendo um outro tipo de olhar, pesquisa, roteiro. Isso é bem legal mesmo. Bom, então é isso. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.